Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em mim a mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Muito bem, conforme anunciamos Estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes Em São Paulo, a Célia Selma Como vocês estão? Sejam muito bem-vindas Obrigado, bom dia Danilo Bom dia aos ouvintes Nesse programa que tem Tudo de bom e de melhor, não é isso Danilo? Feliz, feliz que deu certo O nosso encontro aqui, não está pra marcar Essa entrevista há algum tempo E que bom, que bom que vocês estão aqui A Célia Selma Elas participam hoje do programa Pra dividir as novidades da carreira Falar dos shows, dos projetos todos Esse ano, como eu disse, é um ano de retomada E também, claro, relembrar os momentos marcantes da carreira Afinal, são mais de 50 anos na estrada E não é qualquer artista que alcança essa marca Então a gente precisa mesmo reconhecer Valorizar e compartilhar aí Do que vem por aí, não é? Mas antes do que vem por aí Eu queria começar o nosso bate-papo Falando que vocês, claro, são gêmeas Onivitelinas, não é? Já contei pra vocês que eu também tenho uma irmã gêmea A Carolina Não com três horas de diferença Como vocês, mas com três minutos De diferença É o normal, né? Nós somos exceção mesmo E eu queria perguntar se é verdade A história que quando a primeira nasceu Chamaram a parteira Porque descobriram que tinha um outro bebê Vindo ali, eles não sabiam até então Aquele momento que eram gêmeas É isso mesmo? Você vê, Dani, nós somos um tempo pré-ultrassom E pré-hospital lá no interior de Minas Pra gente, pra poder a mãe Fazer um parto com o médico e tudo Então era parteira Mas a dona custódia Era uma excelente parteira Só que ela não sabia que tinha outra Na verdade, ela botou uma pra fora E depois foi embora Foi embora Teve de voltar pra tirar outra E três horas depois? Três horas depois Exatamente, três horas E aí quando descobriram que eram gêmeas Colocaram uma fitinha no braço da Célia Isso É porque é o seguinte Uma semana depois, segundo o costume da época Já tínhamos sido batizadas Então marcadas, super marcadas Como é que era a marca? Uma fitinha Amarradinha Mas aí a mamãe teve que contratar Chamar a filha da lavadeira Naqueles tempos no interior Era assim Ah, pede a menina pra vir me ajudar Que é muito filho Dá muito trabalho Não esperava duas Aí a menina foi dar banho nas duas E molhou a fita E tirou a fita E depois disso a mamãe chega no quarto Pra poder vestir as duas Colocar a fralda, aquelas coisas Bebezinho, né? Qual que estava com a fita? A menina Ah, não sei, Nossa Senhora Pronto Aí começa o problema Chama um, chama outro Chama o papai Que nunca soube, né? Chama padrinho, madrinha Que era vizinho Dona aqui, também aqui Pra me ajudar a descobrir Qual que nasceu primeiro Bem, a maioria achou que era eu Que tinha sido primeiro Então já tinha sido batizada Com o nome de Célia A que nasceu primeiro No caso eu passei Não sei se eu passei a ser a Célia Ou seja, já era mesmo É que está a dúvida Pra quem está acompanhando a gente Com imagens pelo canal do YouTube A Célia está de preto e branco É, estou aqui de listradinha De listrada, exatamente E a Selma de branco Isso Mas é evidente que vocês São uma dupla Formaram uma dupla A gente vai falar do início Da trajetória de vocês Se apresentam juntas Tanto na música Quanto em programas de televisão Como autoras de livros Mas em algum momento Da carreira de vocês Da vida de vocês Passou pela cabeça Em seguir caminhos opostos Ou isso nunca existiu? Não, nunca existiu A gente até hoje Até moramos juntas Até hoje Todo projeto que a gente faz Tudo que a gente participa É dividido Uma conversa com a outra A Célia fica mais naquela área De computadora Ela é Bambamban Eu fico na área mais assim Do artístico, sabe? Ah, que roupa que a gente vai usar E a Selma gosta de escrever também Ela que faz os textos É, faz o texto e tal Então a gente divide bem Equilibra bem Às vezes ela está muito ocupada E nesse dia não tem Algum auxiliar nosso em casa Aí eu vou Preparo a comida Ela sobe Para o almoço Para o jantar Então a gente divide De uma forma Que dá tempo Não é? E sempre juntas Não tem como Como eu costumo dizer Desde a barriga da mãe Olha, eu também sou gêmeo Então tem muitas perguntas Que as pessoas têm curiosidade E perguntam Ah, vocês pensam a mesma coisa? Você sente o que o outro sente? E eu sei que vocês Têm uma coisa Entre vocês ali Que vocês falam Um idioma próprio? É isso? Na verdade É Uma chamada de idioma Entre aspas Uma língua própria Isso era assim Era um costume que havia Na nossa região Sabe? Da zona da Mata Mineira As pessoas falavam De trás para frente Era um hábito Sabe? Você vai falar Para trás Agora língua Só treinar Então até hoje Mata que é silfa Quer dizer Treina que é fácil Até hoje A gente usa em momentos Assim principalmente Que há necessidade De a gente ter um segredo Alguém não pode compartilhar Então estamos frente Vamos dizer que a gente está frente A um contratante E ele oferece um valor Um valor que não está à altura Do que a gente gostaria que fosse Aí uma fala para o outro Toma culpa Aí o cara Mas nós já falamos com ela Muito pouco Eu já falei Então Bacana Que legal E até cantamos A gente canta Takishinatabala Da Kanitima Se te vês com uma caca De nanaba canina Muito legal Muito legal mesmo Olha Os ouvintes já estão repercutindo Aqui A presença Da série da Selma Tem muitas mensagens Que a gente vai Registrar aqui Repassar Para as meninas Mas por falar em caminhos A música desde sempre Teve presente na vida E na família de vocês Porque o pai de vocês Foi um grande fotógrafo Em Ubar, Minas Gerais Mas antes de fotógrafo Ele foi músico também Tocava na banda Na banda da cidade Quando o jovem Ele tocou na banda Da cidade vizinha Porque ele morava antes de Ubar Ele morou Começou a carreira dele Como fotógrafo Em Viscão do Rio Branco E lá Até hoje Tem conservatório Uma cidade musical Viscão do Rio Branco E o papai tocou na banda Tocou Bombardino Veja só Instrumento de sopro Ele foi um grande incentivador Da carreira de vocês? Foi, foi Italiano ele era De início ele nos ensinava A cantar em italiano E depois com o tempo Sempre nos aplaudiu Sempre nos acompanhou Uma pessoa assim Muito importante Na nossa vida Em todos os sentidos E as fotos, né? O acervo dele É muito importante Papai fotografou Grandes personalidades Presidentes da república Ari Barroso Compositor que era de Ubar É amigo do meu pai Nós temos fotos do Ari Por exemplo Tem uma foto dele Que é o primeiro grupo Instrumental dele Gente Em 1918 Chamada Cine Orchester Que escrevia assim O Baense E o Ari lá Posando com os músicos Foto feita pelo papai Isso foi em 1918 Tem a primeira comunhão Do ator Mauro Mendonça Que é de lá Tem o Nelson Ed Cantando pela primeira vez Era uma criancinha Em cima de um banquinho Na emissora de rádio Com os músicos Acompanhando Tudo fotos Feitas pelo papai E vocês tem todo esse acervo? Temos Ele não dá um destino Um destino merecido a ele Então algum lugar Algum instituto Que queira abrigar esse acervo Porque por enquanto Ele está conosco Eu me lembro Que uma parte das filmagens Não sei se continua Vocês levaram para a Cinemateca Aqui em São Paulo São filmes de 16 meninos Continua lá De 16 meninos Espero que sim Porque houve um problema Na Cinemateca Houve até um incêndio E a gente espera Que não tenha Não tenha atingido Esse acervo Do nosso pai Você tem as cópias Desses filmes De 16 milímetros Do tempo que ele fazia Na década de 50 Ele foi um pioneiro Naquela região O papai pegava O trem de ferro Gente Veja só Maria Fumaça Saia de Ubar Ia para o Rio de Janeiro Para se atualizar Para comprar equipamentos Assim ele começou Sozinho Essa carreira dele De sucesso Porque foram 70 anos Como fotógrafos E por ter uma pessoa Tão apaixonada Assim pela fotografia Pela filmagem Vocês nunca arriscaram Também pensaram Em seguir aí Pela fotografia Olha, dos irmãos Deixa eu te falar Uma coisa Quer ver? Nunca precisamos Geraldo, Talu Adélia José Ricardo Agora os netos Alexandre Maurício O bisneto O bisneto PP Todos fotógrafos Fiz bacana Nós não Nós só nos deixamos fotografar Nós temos um acervo também nosso Óbvio de fotografias Com muita coisa Você imagina Nós nascemos Depois nós vamos falar até sobre isso Porque daqui a pouco Nós estamos fazendo 80 anos de idade Cada uma, né? Então nós nascemos Nessa família Acho que da nossa geração A gente vê pelas colegas Nós temos fotos Feitas pelo papai Nós bebê Bebê na cama No carrinho Na nossa geração Ninguém tinha Um fotógrafo Sem disposição Eu cheguei a ver uma foto Algumas fotos De acervo De vocês De festinhas De aniversário Com as balas de coco Muita comida Como o Dom Mineiro gosta Muita coisa Vocês sempre vestidas Nem sei se sempre Mas vestidas iguais Era uma mamãe de vocês Que gostava Ela costurava Ela costurava Sim Fazia aquelas roupinhas todas Com nervuras Com rendas Mamãe era muito boa A costureira Uma vestida que chamava Fazia vestido de noiva Ela era muito boa Na costura E até o final Enquanto ela viveu Até os 91 anos Ela não tirou o pé Do pedal da máquina Era aquela cinja Que tinha um pedal Então Ela Taniana também De Oconda Quando nós decidimos Não mais Vestir iguais A gente já era mocinha Ficamos envergonhadas Aí Ela ficou triste Porque ela gostava De fazer tudo igual Para nós Tudo E o canto mesmo As primeiras apresentações Com cinco anos de idade Num circo Num concurso ali Da cidade Foi isso? Foi O concurso foi porque O que nos projetou Vamos dizer Dentro daquela cidade Nossa cidade era muito pequena Naquela época Todo mundo nos conhecia A gente dominava Os horizontes da cidade Cresceu muito Hoje o polo moveleiro Da zona da mata Cresceu demais Então a gente perdeu Até a identidade Vamos dizer assim Se você não reconhece A cidade Mas o seguinte Então naquele tempo Os circos Vinham de fora Eram armados Nos terrenos baldios Na cidade E aí já passava Às vezes o carro O carro-comando Que chamava Família Leve as suas Pais e mães Leve as suas crianças Matinê de domingo Matinê de domingo Vai ter um concurso Para o melhor cantor Mirim E assim Lá fomos nós Cantar no circo Absolutamente iguais Com o estilo de organza Branco Que era a manguinha fofa Organdia E cantando em italiano Então quando nós Começamos a cantar Eu sabia que ele já ganhou Já ganhou E aí Ganharam Daí nós fomos para a rádio Olha só Nossa carreira Começou no rádio Como Garotas Propaganda Do Refrigerante Local Vamos maninhos Felizes Contentes Beber Abacatinho O refrigerante Que nos dá prazer Por aí Isso depois então Desse concurso Que vocês ganharam Aí o cachê Era o refrigerante O cachê Era um refrigerante Para esse comercial Mas o cachê Do circo O que vocês compraram De gostoso Ah nem fala Família grande Doze irmãos Nós éramos doze E com dificuldade Imagina um fotógrafo Para sustentar aquele monte E a mamãe na máquina Na máquina de costura Então ali Quando nós A gente estava acostumado A dividir Os doces da padaria Para todo mundo A padaria maravilhosa A padaria Amazônia Então nesse dia Nós compramos Um rocambole Grande E dissemos Esse é nosso Com o cachê Nós compramos O rocambole Partimos ao meio E ó A gente se fartou Metade para cada uma É se fartou Vocês começaram Como a gente falou Cantando Essa primeira apresentação Aí aos cinco anos de idade Depois seguiram Para rádio Em comerciais E aí foram fazendo Mesmo a carreira Ali mesmo Na nossa cidade Sabe Danilo A gente estudava Num colégio de freiras E o colégio muito rígido Disciplina A gente não podia nem O homem não entrava O rapaz não podia entrar Do colégio E a gente tinha que se divertir De alguma forma Que não fosse só jogar Vôlei no recreio Essas coisas Então tinha salinha de música E ali junto com Uma coleguinha nossa Que tocava piano Muito bem Ana Maris Começamos de brincadeira Mas as outras colegas Resolvemos Ali nas horas Que até era proibido Não podia entrar Na hora Fora da aula De canto De música Não podia Mas a gente conseguiu A chave Entrava escondida E ele ficava ali Cantando E tal Você acredita que Quando nós nos formamos Como professores primários Normalistas Nós resolvemos levar Isso a sério E formamos um grupo Chamado Conjunto Garotas Acho que eles foram Pioneiras No conjunto Interamente Feminino Primeiro grupo Instrumental do Brasil As pesquisas Que nós fizemos Pelas pesquisas Não existiu Um outro grupo Antes de nós Feminino A Célia tocava bateria Bateria É, fui estudar bateria Porque eu não sabia Nada de bateria Mas eu adorava Aí Na nossa formatura Foi tocar um grupo Um conjunto instrumental De Juiz de Fora Famoso na região Chamado Conjunto Meia Noite E eu fui falar com Fui procurar o baterista Que era o Miltinho Que tempos depois Tocou no Jô Soares No sexteto Do Jô Miltinho Aí fui Eu ia em Juiz de Fora Para ter aulas com o Miltinho Mais de 100 quilômetros De um ânibus Mais de 100 quilômetros E assim foi Você bateria E a Selma Baixista Baixo grande Baixo acústico Baixo acústico E durou muito O conjunto garoto Eu tinha uma menina Do piano A saxofonista Era a única Menina Que tocava na banda O resto era tudo De homem Banda de rua A banda era do pai dela Sonenzinho Que era o maestro E a Geni Nós convidamos a Geni Que tocava sax A Terezinha de guitarra Muito boa E cantava muito bem A Terezinha Canta ainda A Lise A Lise A Lise Anamares Duas irmãs Foi a primeira formação E assim começamos A tocar Depois houve mudanças Entraram outras Mas assim Ele durou Você fez essa pergunta Ele durou 3 anos Não é a série? É, outra formação E agora Eu acho que a gente Pode até falar Uma das comemorações Desses 80 anos Nossos de idade Vai ser O lançamento documentário Sobre o conjunto garoto Que legal Já está pronto então Foi legal Mais ou menos Estamos fazendo tudo Né Dos nossos próprios Cursos Por enquanto Sem leis de incentivo Mas o bacana Sabe o que foi Danilo Que nós conseguimos Reunir todas As meninas As garotas As garotas Foi muito lindo Foi emocionante Porque você imagina Depois de tantos anos Décadas A Geni mesmo Você é uma genia Do sexoforma mais velha Quantos anos a Geni? Era tudo de maravilhoso Né Então a gente conseguiu Fazer alguns programas lá Porque começaram a aparecer Vários convites Para fazer Para tocar em cidades Nós começamos primeiro A tocar em Minas mesmo Depois a gente foi Fazer uma excursão Norte e Nordeste Tocamos no aniversário De Brasília Olha, foi muito Cinco anos de Brasília Já pensou? Nós lá tocando No clube da aeronáutica Aí nós resolvemos O que nós falamos Gente, nós precisamos Continuar isso Mas todas as professoras Imagina Largar o emprego Um emprego Como A professora naquela época Era muito valorizada Então Como largar uma coisa Já séria Vamos dizer Um emprego para sempre Para um mundo Que você não sabia O que ia acontecer Então nós fomos Forajosa Não, não é só isso não Tem outra coisa também Tinha proibição familiar E o preconceito? Naquele tempo Moça Meninas De família Enfrentar a carreira artística Lugar de Prostituta Eles falavam Muitos muitos achavam Achavam Se perder É o que falava Então tinha que ter muito peito Para fazer Mas mesmo quando vocês saíram De Dubai Minas Gerais E foram para o Rio de Janeiro Uma condição ali Para se mudar mesmo Para a capital fluminense Era morar na casa De parentes No primeiro momento Só assim Aí quando nós fomos As outras Por uma razão ou outra Não quiseram Não poderam ir Então Aí nós fomos Fomos para a casa De uns parentes De uns amigos do meu pai Com compadres E ficamos lá Morando uns tempos E depois Nós assim que começamos A ficar mais Com mais recursos Assim Aparecer mais shows E tudo Aí nós mudamos Para a parte Voltando assim Isso foi só nós duas Fomos com Zé Maria Mas voltando Ao conjunto garotas Esse documentário Nós fizemos assim Vamos fazer esse documentário Antes que as garotas Começam a ir embora Dessa vida Está na hora Nós todas Mais para lá Do que para cá Fazer o que Realidade Não vão Então a expectativa É para novembro Você está pensando Está faltando ainda alguma coisa Faltando correção De áudio De cor E é uma finalização mesmo E a gente Como está fazendo Com o nosso recurso Nós temos a produtora Que está conosco O diretor Raiza Brava Raiza Brava Filmes Paulo Domingos Então a ideia é A gente ir no bar Reunir as garotas Amigos e familiares Sabe E depois a gente Fazer uma sessão especial Para todo mundo Sabe Para a gente se encontrar É um cinema Um cinema bonito Novo Então nós estamos conversando Lá com a Associação Comercial Industrial E para ver se a gente Viabiliza esse encontro Não é E aí Aí sim O filme Seguiu uma carreira De entrar em concursos Festivais E tudo isso E exibições Assim Essa que é a ideia Até porque é um registro Histórico importante mesmo Que a gente falou aqui Do pioneirismo Tem um negócio Que eu vou te contar Que você não vai saber Diga, diga Papai Nosso Celidonio Mazeio E o nosso irmão Geraldo Filmaram Nos anos 50 As pessoas dançando Ao som do conjunto Garotas Olha só que lindo É, o filme muda Mas eu Nesse negócio de pandemia A gente resolve mexer Num monte de coisa Que tem lá em casa Sabe o que eu encontrei? Uma fita de áudio A gente tocando Em Juiz de Fora E essa fita E músicas que nós vamos tirar Dessa fita Que vão Que estarão na trilha sonora Do filme Então você imagina isso Que coisa assim Como você vai achar Uma fita dessa Foi uma surpresa para nós A gente não se lembrava mais Que havia gravado E nessa época do conjunto Garotas Vocês tocavam de tudo? Tudo Desde aqueles standards americanos Dos filmes Os filmes chegavam Todo mundo ia ao cinema Naquela época Então, por exemplo Só para lembrar É tão sublime o amor Loves Men E fazia parte do repertório É claro As músicas italianas Que estavam acontecendo No festival de San Remo Bossa Nova Bossa Nova era impressionante Você sabe o que nós fizemos Com muita coragem E sem saber O que estava acontecendo No norte e nordeste do país Nós fomos fazer essa turnê Uma turnê no ônibus Um micro ônibus Assim foi Você é que pode chamar de ônibus É Então enfrentando o barro Poeira Geralmente poeira Porque imagina O norte e o nordeste A seca E nós fomos para o interior Veja você O que nós enfrentamos O interior da Bahia Chega lá Cinco moços O nordeste sangrento mesmo Cinco meninas Acompanhadas De irmãos De pai E tudo Tinha mais acompanhantes Do que garotas E nós fomos para o interior E nós fomos para o interiorzão E chegamos com o repertório Desse todo moderno Todo atual Para pessoas que não conheciam A maioria não conhecia Bem no interior mesmo Aí imagina Imagina que teve um momento Houve um momento Que nós fomos para a cidade Que nós até enfrentamos A arma, não é sério? Isso está tudo no documentário Chega lá um coronel daqueles No meio do salão Quando ele faz assim com palitoque Que nós íamos Duas garruxas aqui Aí ele esperou a gente acabar a música Quando ele entrou no meio do salão assim Evocou Ele começou a se afastar Ouviu tudo A gente falou Coisa boa que não é E nós tocando aquela A Geni Solando Um saxofone Tão bonita Aquela música romântica Ele chega na frente E fala assim Deixa eu tirar essa pulseira Que ela está fazendo barulho aqui Muito bonitinhas Muito engraçadinhas Mas essa música é uma porcaria Aí quero ouvir um baião Quero ouvir um baião Que aperto Nunca na minha vida Pensei assim Em tocar um baião na bateria Olha São muitas histórias As novidades também Falei no começo Que elas iam relembrar Momentos marcantes da carreira E dividir as novidades Mesmo que vem por aí Então está previsto Para novembro Esse ano ainda Um documentário Um filme Que registra o início Do conjunto Garotas Que foram realmente pioneiras No Brasil Com certeza De ter um grupo Exclusivamente formado Por mulheres E também Acho que além do pioneirismo Do grupo Da Célia também Em tocar Bateria Eu também no contrabaixo Uma mulher Eu também no contrabaixo A Renino Saxo A Teresinha na guitarra Nem as orquestras Orquestras sinfônicas Usavam a mulher Aqui no Brasil Para tocar Você veja Que a gente Dessa os instrumentos Nós colhemos o depoimento De uma moça Que tocou Com a Rita Lee A Lucinha Thunderbell Dez anos depois E ela Se considerava A primeira guitarrista Do Brasil Ela dá o depoimento Nesse filme Dizendo Falando que Teresinha Você Começou antes de mim Então foi a Teresinha Que foi a primeira guitarrista Olha aproveitando Pincelando aqui Momentos marcantes Da carreira Da trajetória de vocês Eu recebi na primeira parte Os meninos Do Nós na Firma Do Café com Bobagem Que tem no elenco O Moacir Franco E aqui nos bastidores Vocês já estavam contando Para eles também Do carinho Da admiração E do respeito Que vocês tem Pelo Moacir Porque depois de deixar o bar Vocês foram para o Rio de Janeiro E lá foram batendo De porta em porta Nas emissoras de televisão Fazendo contatos Aquele networking todo E teve uma pessoa Que recebeu vocês No início dos anos 60 Se não me engano Que foi o Moacir Franco Foi o Moacir Franco Na Tupi Exatamente E aí começou As Gêmeas Bond É porque na época James Bond Estava fazendo sucesso No cinema Aí nós passamos a ser Gêmeas Bond A gente fazia humor E música com ele E o Moacir Foi um negócio Muito importante para nós Imagina Primeira Aí a gente considera Que a gente estava começando Como dupla Porque até então Era o conjunto Aí o Moacir Nos deu muita oportunidade Nós estávamos verdes Iniciantes Até como humoristas A gente não sabia Que tinha capacidade De fazer humor E fizemos Então Realmente Foi um passo grande Nós começamos Na TV Tupi E depois fomos Para a TV Globo Com ele Ah, vocês seguiram Para a Globo com ele Sim Mas na TV Tupi Era mais assim A atuação A parte de Foi um ano Várias vezes A gente tinha Várias entradas Durante o programa Então, por exemplo Essa parte Da Gêmeas Bond A gente entrevistava Personalidades Por exemplo As Gêmeas Bond Entrevistaram o Chacrinha No programa Do Moacir Franco É uma pena Que a gente não tem Essas imagens Mas olha Do Moacir Nós só temos fotos Dessa época Mas a imagem Mesmo Da emissora de TV Nós não temos É uma pena Porque Era fantástico A gente dançava Tinha orquestra Tinha balé É, bons tempos Excelentes tempos Olha, o Quinto Sinal Está marcando os 11 e 15 Tem muitas mensagens De ouvintes aqui A gente vai registrar Aqui o João Celeste Celi Selma Magníficas cantoras Lembro-me bem Da Pérola Sertaneja Pé de Pé A Cida Luzumira A Mariana Eliane Dias Bom dia A Lídia Montrezol O Fernando Duce Rocha Quem mais está aqui Conosco A Maria Fátima O Carlos Ribeiro Borba Quem mais aqui A Loreta Bellini De Santana Já mandou mensagem Para cá também A Lourdes Pepino Tem uma mensagem Da Luzia Talma Sou de Ubar E estudei com a Célia Selma Depois de ir para o Rio de Janeiro E só tive notícias dela Pela imprensa Parabéns para as duas Pelo sucesso Obrigada Beijão Quero dizer para elas falarem Para o prefeito Olha só Já um puxão de orelha aqui Falarem para o prefeito de Ubar Para cuidar melhor Da Praça São Januário Que está destruída Era linda No nosso tempo de criança A mensagem aqui Da Luzia Talma O Renato Santos Célia Selma Que história de vida Show Curtindo muito aqui O Evandro Lamoglia De Jandira Adorei esse idioma Delas Muito comum Tempos atrás Mas difícil Para quem não está treinado É verdade É difícil mesmo Tem mensagem Do Uma mensagem de áudio Aqui É de quem estou pensando Aline É? Do nosso amigo Do nosso amigo aqui Do Raimundo José Fala aí Raimundo Ah, colega Grande cantor Célia Selma Bom dia Bom dia Bom dia Bandeirantes Bom dia Aline Célia Selma Queridas Amigas Que fazem parte Do time Dos melhores Um abraço Para você Bom fim de semana Estamos aí Que coisa linda Ah, grande Raimundo José Grande cantor Grande cantor Grande amigo Eu queria também Os nossos conterrâneos Dão um abraço especial Fernando Duzi Rocha Um querido amigo Então, para a família toda Que a gente gosta muito Moro em Brasília Todos vocês que estão aí Acompanhando a gente Que estão curtindo A gente fica muito feliz Com isso É importante Tem mais gente aqui A Leila de Carvalho Silva Isabel Alves Brito Marcos Sorrossini O Everaldo Romeu Dirnei Vieira O Ademir Antunes A Alice Tarcitano O pessoal do Laquenta Também aqui na nossa escuta Do grupo Laquenta A Francine Vieira O Fernando Camargo Araújo O Fábio Adame Acabou de me mandar mensagem aqui Pelo WhatsApp Também está acompanhando O César Munhoz Quem mais? Tem muita gente O Jefferson Vicente aqui também Acompanhando na escuta E olha, a gente precisa também Ir pincelando aqui Esse nosso bate-papo E as histórias das meninas Com muita música Com muita música E eu separei um trecho aqui Porque teve também Um convite interessante Que foi um outro momento Da vida e da carreira de vocês Que foi com esse cara aqui Vamos relembrar Atenção Vamos primeiro trazer As suas gatas aqui Traga aqui Salma e Célia Vem aqui comigo Atenção Atenção Vem aqui Essas suas gatonas Eu quero que vocês Estarem seguindo Eu vi o som dessas moças Um show sensacional E nós apresentamos Para vocês Para os gatões Os gatões Nós vamos apresentar E lançar Para o Brasil inteiro Salma e Célia Se você quer brigar E acha que com isso Estou sofrendo Se enganou meu bem Pode me queixe Que eu estou perdendo Se você quer brigar E acha que com isso Estou sofrendo Se enganou meu bem Pode me queixe Que eu estou perdendo Pode tirar Se eu te enriquecer não O meu coração É o tamanho que tem Não, Moisés 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 Então, vamos de final Um trechinho do programa Do Carlos Imperial Na Tupi É, trabalhamos muito com o Carlos Isso foi depois Porque o convite Para fazer parte ali Da Turma da Pesada Surgeu um pouquinho antes Dessa participação É, no tempo da pilantragem No final dos anos 60 Antes disso A gente tinha vindo em São Paulo E a convite do Miele Bôscoli Olha só como é que a gente muda De estilo ao longo da vida Vocês estavam no Rio Estavam no Rio estudando Trabalhando, aliás Estudando ainda não Depois que nós entramos No Vila Lobos Aí o Miele Bôscoli Nos convidaram Nos viram no programa Do Moacir E nos convidaram Para uma temporada em São Paulo Inaugurar uma casa noturna Fantástica Que lindíssima A Bluap A Bluap Aí nós viemos com eles Trabalhamos algum tempo Com Vinhas E depois daí Então É que nós Voltamos para o Rio Junto com o Bruno Ferreira Guitarrista Que era filho do Abel Ferreira Maestro Leonardo Bruno E fomos lá morar Na casa do Abel Ferreira Grande, grande, grande Clarinetista E dali Fomos trabalhar com eles Eles tinham um grupo Chamado Os Velhinhos Transviados Aí nós fomos cantar Com os Velhinhos Transviados E o Carlos Imperial Nos assiste E nos convida então Para formar A Turma da Pesada Esse movimento de pilantragem Foi um movimento que durou pouco Mas o que Olha, o que ele repercutiu Foi uma coisa impressionante A gente chegou a tocar em Portugal Tinha o Semanal como líder Do movimento É, pilantragem Então A Turma da Pesada Tinha dias assim Que a gente fazia Três programas de televisão Era uma coisa incrível Eu começava assim A fazer um horário de almoço Que tinha aquele programa Com a Lolita Rodrigues O Almoço com as Estrelas Almoço com as Estrelas Lolita e Ayrton Então a gente fazia Depois a gente fazia Dois programas à noite Shows Às vezes ia para o Rio Voltava Ia para o Rio Ficava num dia só Era fértil esse campo Quem mais estava com vocês Aí na turma? O Angelo Antônio Que era um compositor Bem forte como o caso O próprio Carlos Imperial O maestro Leonardo Bruno E o menino Gastão Lamonier Que era neto do compositor Gastão Lamonier Mas que recebeu O nome artístico De Luiz Henrique Porque diz o Carlos Imperial Que Gastão era o nome de Pato Dizia Dizia Então o nome dele De Luiz Henrique Isso foi em 69 e 70? Exatamente Em 71 terminou Todo mundo apesar Mas fez muito sucesso E aí vocês já estavam mesmo Como dupla Aí começamos com dupla E aí Nós aprendemos muito bailes Trabalhamos em orquestra de bailes Em conjunto de bailes Conjunto D'Angelo Orquestra de Ed Maciel Trabalhamos em casas noturnas E a gente nunca Vou te falar uma coisa Durante esses anos todos A gente nunca deixou de atuar Foi uma coisa ou outra E com diversos estilos Por quê? A gente ouvia de tudo Desde criança Nunca sentimos esse preconceito Ah, tem que seguir Ou vai ser sambista Mas não tinha essa cobrança Não, não havia Hoje há essa cobrança Não, você é só uma dupla sertaneja Eu costumo dizer assim Nós cantamos Há muitos De uns anos pra cá Depois nós vamos falar sobre isso Nós temos nos dedicado A música caipira A música de raiz Nossa interior Era que a gente quis voltar As origens Mas o nosso repertório Ele é bem eclético mesmo Já podemos falar sobre isso Célia Porque vocês transitam bem Por vários gêneros A gente tem aqui Algumas músicas que eu separei Que são vários estilos Mas na essência mesmo Na identidade Tem a música sertaneja A música caipira A raiz Ela se presta muito Pra duas vozes Impressionante Parece que ela é feita mesmo Pensando em duas vozes Pra harmonizar Pra ser uma Fazer os vocais dela Que eu faço sempre A linha melódica É muita facilidade Que ela encontra Nesse tipo Nesse gênero de música Mas teve um momento mesmo Então da carreira de vocês Que teve esse ponto De virada E passaram a se dedicar Mais a esse gênero É a novela, né, Selma? É a novela Na raiz é Trovão A gente foi as personagens Luminada e Luminosa E na novela O Jaime Monjardim Colocou Pediu ao autor Pra colocar nós duas Como duas personagens Membros sertanejas Interioranas E o repertório Teria que ser aquele Aí nós começamos A lembrar Coisas que a gente Havia cantado antes Já tinha cantado e tal E daí Nós mudando pra São Paulo Nós resolvemos Nos dedicar A esse segmento Então quando vocês voltaram Vieram aqui pra São Paulo Já que você falou Da Ana Raiz É Trovão Isso lá Nos anos 90 Que vocês fizeram A Luminada e a Luminosa Eu separei aqui Porque além de atuarem Com essas duas personagens Vocês tocaram também Na trilha sonora Sim, sim Duas músicas Nós gravamos perto de São Paulo Eu separei A primeira aqui Pra gente relembrar Vamos lá Saudade em palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Vagando triste por sobre a flor Seu nome sempre em meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz desse sofredor Que implora por seu carinho Sou um pouquinho do seu amor Meu primeiro amor Ao som de Céli Selma Mandar um abraço aqui Pros nossos ouvintes A Márcia Zocatelli Mandou mensagem pra cá A Cláudia Rosana A Thelma Romo O Ricardo Santos E a esposa A Nelly Melo A Luísa de Jesus Silva O Heleno Souza Elis Freitas Luciene Guimarães A Nádia Bonadiman Quem tá na nossa escuta também É a Mel Sintonizada lá em Cabreúva No interior de São Paulo Quem pediu pra mandar um abraço aqui também É o Juca Pra esposa e pra filha A Adriana E a Luísa Helena também Pessoal do CCB aqui O Juca nos escrevendo aqui Acompanhando A Rosânia Portugal O Antônio Siqueira Marina Queiroz Roberval Oliveira Muita gente na escuta Na sintonia E mandar um abraço Pra um amigo também Em comum que a gente tem Que é o Tiago Marques Luísa Tiago Marques Querido Tiago O Tiago é responsável Por grandes eventos Com ótimos artistas Nós participamos Alguns deles com muita alegria Com muita alegria Obrigada Beijão pra você Beijão Olha, voltando aqui um pouquinho Já que eu falei do Imperial E que isso foi em 69 e que isso foi em 69 e 70 e 71 acabou Vocês seguiram Vocês seguiram depois a carreira A carreira, a trajetória de vocês se apresentando com a dupla Não é? Sim E alguns anos depois Em 75, se eu não me engano Vocês receberam um convite muito diferente Não é? Que foi pra uma temporada Ah, no Japão No Japão Inesquecível, é claro Foi um divisor de águas nas cabeças da gente Como foi? Imagina duas pessoas daquele tempo saírem Duas artistas, duas cantoras Irem pro Japão pra cantar com músicos japoneses E não falavam nada de português Não falavam uma palavra de português A gente falava com eles de trás pra frente Pra ver se eles... Mas parecia com um japonês Ninguém se entendia mesmo Mas foi uma experiência e tanto E depois vou te falar uma coisa Seis meses, né, Daniel? Pouquíssimos brasileiros naquela ocasião lá Pouquíssimos A gente não chegou a contar os 40, 50 Não tinha mais É, a diferença é de hoje Foi muito diferente Depois da ida dos nekaseg Então ficou aquilo ali Cheio de brasileiro Duas coisas assim Nós estranhamos, aliás, três coisas Estranhamos a comida, não é? Porque hoje a comida japonesa está em maior... Ah, mas ela é adaptada pro paladar brasileiro É adaptada, é Então, estranhamos a comida Estranhamos terremotos Pegamos uns 15 tremores Não é brincadeira Sabe o que a gente fazia? A gente comprou 5 litros de saquê Que a bebida deles Colocava em cima da geladeira Chegava do trabalho, à noite Da cantoria lá A gente tomava uma talagada daquela Porque se tremesse tudo A gente ia sentir medo E outra coisa que a gente estranhou também As baratas grandes Sabe? Nós entravamos em bando voando Nós temos medo de uma Imagina entrar em bando voando Ai, que horror E vocês ficaram uma temporada de seis meses Seis meses E eu separei aqui pros nossos ouvintes Porque elas não são mole não Gravaram até em japonês Vamos lá Música Sabe o que a gente fazia? A gente fazia o que a gente fazia? A gente fazia o que a gente fazia? A gente fazia o que a gente fazia? Em japonês Escreveu aqui É um grande fotógrafo Ele é jornalista Sabe? É jornalista? É, tem um programa de rádio A gente fora Então, que legal Obrigado, sobrinho Beijos Obrigado a todos Dário Vidal Fernandes Da Vila Monumento Que prazer ouvir essa dupla incrível Um abração Que bom Pra elas Muita gente Muita gente sintonizada aqui Bom, depois dessa carreira mesmo Dessa temporada, melhor dizendo Dessa experiência No Japão Vocês voltam ao Brasil E continuam com tudo aqui também É Em que momento que vocês gravam? Porque muitas apresentações Participações em programas de rádio De televisão Essa temporada fora Vocês lançaram livros depois Parcerias com outros artistas Em que momento que vocês Se dedicam pra gravar o primeiro álbum? Você vê uma coisa engraçada Hoje em dia A primeira coisa que o artista faz É a preocupação dele É gravar um CD Por quê? Porque é muito fácil gravar um CD Mas imagina nós Que viemos do tempo do LP O LP Tinha que ter uma gravadora Por trás Não bastava o artista Queira Eu vou gravar um LP Não Então, nós tivemos convites Mas engraçado Porque eu e a Selma Não valorizavam Isso não era pra nós A prioridade de gravar É estranho, né? A gente queria Participar de tudo Era show que tivesse Era... Eu acho que sempre gostamos de público De público É E o disco Até hoje eu não sou muito Amiga de estúdio Nós gostamos do contato Ali A pandemia pra nós Foi péssima Porque esse negócio de Fazer live Não Não gosto não A gente gosta de estar Cara a cara com a pessoa Às vezes a gente muda um show No meio dele Porque a pessoa lá Tá quase assim Tá empolgada com o show E fala assim Ah, canta a música atual A gente fala assim Nós vamos cantar pra você E muda e canta Porque a gente quer esse contato Com o público É assim que a gente gosta E foi deixando o disco de lado Até que apareceu O primeiro convite Pra gente Gravar o LP É a 3M É a 3M É a 3M Aí foi muito A parte mesmo Que definiu O lado nosso Interiorano Sertanejo Caboclo Que eu costumo dizer E aí Daí pra cá A gente tem feito Esse repertório Né? Mas Agora vamos abrir Uma exceção Eu vou falar De uma vez aqui É o seguinte Nesses 80 anos de idade Que nós vamos fazer em novembro Nós decidimos Outro dois meses Você fazia 80 anos Você também Eu não Você Que é um privilégio Não Mas aí Mas aí O que nós fizemos? Nós recebemos um convite Do diretor musical Tom Sapirano Pra gente fazer Uma comemoração Aí o Daniel Amable Que é o produtor Está vendo o local Né? Um teatro Quem sabe O Teatro Itália Que é da Bandeirante Pois é Ele que produziu O nosso show De 50 anos No Teatro Itália Aquele dia Estava o Daniel Junto lá Quem sabe Agora o Teatro Itália Que é da Band Agora a gente não faz A comemoração Dos 80 anos Aí o que eu quero dizer Então O que nós estamos fazendo? Nós começamos a ver Que ano foi esse De 1942 Que colocou no cenário Artístico Grandes estrelas Os astros Estavam favoráveis Porque veja você Milton Nascimento Caetano Veloso Gilberto Gil Tim Maia Luiz Arrindo Viola Luiz Ayrão Nara Leão Celique Campello Clara Nunes AGP Então Resolvemos fazer Um trabalho Colocando nesse show Pelo menos uma música De cada um deles Então o show chama Está com o nome de 80 anos Luz A Turma de 42 Então a Turma de 42 Da qual honrosamente Nós fazemos parte Que legal Uma música do repertório só Por exemplo Vamos contar uma historinha Essa historinha interessante O Gilberto Gil Estava exilado E nós fazíamos muito No tempo da Turma da Pesada Com o Imperial Nós éramos praticamente fixos Num programa do Chacrinha Não só como jurados Como cantando A Turma da Pesada E aí por exemplo O Monsueto Ia apresentar uma música dele E chamava a Turma da Pesada Para cantar junto Porque era muito espalhafatosa Muito alegre A Turma da Pesada E tudo a ver com o Chacrinha Com o espírito do Chacrinha Ele chegou para o Carlos Imperial Nós nunca vamos esquecer Diz que nós estávamos juntos Falou Imperial O Gilberto Gil Mandou uma música Da Europa Da Europa Lá de onde ele está E eu quero que a Turma da Pesada Aprenda essa música Nós fomos aprender E lançamos no programa do Chacrinha O Rio de Janeiro Continua lindo Olha essa história Aí nós cantamos Quando Chacrinha Continua balançando A pança Ele via para o meio de nós Assim na Turma da Pesada Balançava a pança Então nós temos essa história Junto com aquele abraço E também a Clara Nunes A gente dividiu com ela Uma música No Festival de Música De Juiz de Fora Que ganhou o primeiro lugar E nós até gravamos com ela Essa música Que é a Mandinga Outros que nós O Tim Maia O Tim Maia A gente teve um contato com ele Porque o Imperial Também lançou o Tim Maia Então paralelamente A gente dividia junto A mesma turma Que estava ali se confrontando Então assim Nós estávamos sempre juntos Com essa turma toda Que o Imperial lançou E o Tim Maia O Carlos Imperial Pegava as camisas dele Aquelas camisas Espalhadas O Tim era mais magro Que o Carlos Imperial Então ele falou assim Ele viu que a gente tinha jeito Para costura Principalmente a Célia Então ele deu uma máquina De costura para nós Cuja existe até hoje E a Célia apertava Ajustava as camisas Do Carlos Imperial Para dar para o Tim Maia O Tim estava começando Aí marcava o continho Em algum lugar E entregava quatro Cinco camisas para ele Então são historinhas Que nós vamos fazer nesse show Além de cantar as músicas Vocês vão pontuando Com as histórias Vão pontuando com as histórias Com as histórias E vocês ao longo da carreira Vocês foram fazendo Muitas parcerias Mas muitas amizades também Artistas que vocês acompanhavam Na época do rádio Depois também Nos bastidores da televisão Se tornaram amigos Eu sei de uma história Do Peri Ribeiro Sim Outros também O Simonal O Simonal Tem aqui Eu separei até Esse trechinho Acho que dá para a gente Soltar aqui Que foi uma temporada Em 84 Que vocês fizeram Com o Calvi Peixoto Vamos relembrar Aqui esse encontro Vamos lá Vem cantar Se você não sentir Ou fingir Ou fingir Ou fingir Que não viu Como me perturbei Quando vocês Me perdi E achei E achei Quase que tropecei Mas contendo a triste E cantei Vamos lá em cima Vamos lá em cima Eu deixei seu batom Mas gostei minha mão E eu sou que é você Relembrar essa parceria, esse feat com o Calbi Peixoto Já tocamos aqui o Carlos Imperial, o Calbi Peixoto Vários encontros da Célia e Selma ao longo dessa trajetória Pessoas que vocês foram mesmo encontrando ao longo do caminho E trabalhando juntos, Emílio Santiago Emílio Santiago, Simonal Eu acho que essa gente, além de ter bons amigos São pessoas que nos ensinaram muito Olha, tem ouvinte perguntando os contatos, os caminhos digitais da Célia e Selma Eu vou passar aqui o que eu sei que é o Instagram É Célia e Selma Underline Oficial Célia e Selma Underline Oficial Tudo com C, Célia e Selma Lá tem a agenda, tem as fotos de bastidores Tem as novidades, tem os vídeos com os encontros todos Tem até essa foto aqui Que a gente fez lá no show da Cláudia Que tá o Luiz Ayrão, o Cláudio Fontano, o Silvio Brito A Vera Lúcia, a Martinha Tem muita coisa lá no Instagram, Célia e Selma Underline Oficial Tem o Facebook também, né? Tem o Facebook? Sim, Célia e Selma também Sempre Célia e Selma, né? E o seguinte, nós estamos montando um outro site Quase finalizando para essa comemoração dos 80 anos E esse site vai ser muito abastecido O conteúdo está fantástico Porque agora nós temos mais recursos Podemos colocar vídeos Podemos colocar... Então está sendo feito lá na nossa cidade Pelo Wagner Soluções, certas soluções Wagner Amaro E então, daqui a pouco, todo mundo vai poder Saber muito, muito da nossa vida E fazer contato conosco pelo site Porque a gente vai também ter um espaço Para a gente responder E conversar com as pessoas Depois, assim, é bom dizer também Que esse ano, que é o ano de comemoração dos nossos 80 anos Com esse show que a gente está montando e tudo mais Nós também estamos estreando esse site Então, para nós é muito importante A gente saber que ainda está aqui Atuando com saúde Graças a Deus, né? Todas as duas E com voz, né? Hoje estou um pouco rouco Porque, vou te falar Esse tempo aqui muda Vai e volta, vai e volta Mas, assim A gente está muito feliz De saber que pessoas nos curtem Ainda nos acompanham Que vão nos nossos shows E aguardem Que em breve O Daniel Amaro está preparando o show em São Paulo Então, espero que você divulgue para nós aí Claro, com certeza Eu estou aqui muito feliz aqui também Na Band A Band faz parte de um passado muito Muito rico da nossa vida, né? Aqui a gente Quando a gente participou de tantos programas do Bolinha E tantos outros aqui E o meu marido Foi diretor de jornalismo duas vezes da Band E então Olha o nome dele É José Antônio Severo Ele também faria 80 anos esse ano Mas, infelizmente, ano passado ele se foi Mas ele está deixando um legado muito interessante Como escritor, como historiador Agora vai estrear uma minissérie de A7 Agora na TV Cultura Independências Então, o argumento inicial A pesquisa histórica é dele E vou lançar um livro dele Chamado A Independência Além do Grito Eu falei, vou lançar Porque é uma ideia minha Uma edição especial Vai ser lançada em Porto Alegre Dia 24 de setembro Eu estou muito feliz com isso Ah, já tem dados Que bacana A gente tem a Rádio Bandeirantes em Porto Alegre Reforça o serviço, então, por gentileza Ah, sim Que maravilha Vai ser muito bom Vai ser no Museu da Comunicação de Porto Alegre Um lugar lindíssimo Um prédio tombado No dia que faz um ano Dia 24 de setembro No dia de comemoração de um ano da morte dele E vai ter uma missa depois A família toda E é verdadeiramente É verdadeiramente uma comemoração Porque o que ele mais gostava era de escrever Então, esse livro estava pronto E ela, então, tomou Você viu de base para a minissérie Não é? Tem o Antônio Fagundes, não é? No elenco Sim, sim Nós fomos à estreia agora Na estreia, que eu digo assim Pré-estreia Pré-estreia, não Porque não é um filme, né? Vai ser passado na televisão Mas teve uma comemoração Eles exibiram o primeiro capítulo Então, é isso Eu tenho essa minha ligação Com essa Band Muito afetuosa Olha, muitos ouvintes também Com muito carinho Com vocês, para vocês A Clélia Maria Vieira Neves Estou amando o programa Com essa dupla maravilhosa A Dirce Vieira Parabéns, meninas Que entrevista linda O Pedro falando Do Clube do Bolinha também Tem mensagens de áudio Também vamos colocar mais uma aqui Danilo Gobato Sempre Danilo Gobato Célio Selma Rainha e Imperatriz Na música Sensacional Sensacional Espetaculares como sempre Parabéns Danilo José Carlos de Arruda Médico São Paulo Obrigado, viu? Obrigado mesmo A todos os ouvintes aí Pela mensagem Pelo carinho Muita gente participando Tem mais aqui Que a gente vai colocando Ao longo do programa A Ruterli Alves Da Silva A Helenita Ribeiro O César Augusto Gilson Voltolini O Antônio Glupi Está aqui também A Silvia Stanzione A Penha Toninha Scatena Leonardo Calandrino A Vera Pirillo Cecília Valverde Mais uma de áudio aqui Vamos ouvir Amigos da Band Bom dia É um prazer Estar ouvindo Célia e Selma Olha Cadu Aqui que fala Da Baixada Santista Célia e Selma Fez um show No chão de estrelas Aqui em Santos Foi um show Muito bacana Foi extremamente legal Todo mundo Vibrou Aplaudiu Foi Olha Foi um show Se bem inesquecível Pelas nuances Do show em si Então É um grande abraço É um prazer Ouvir-las E esse show aí Eu quero participar também Eu sou lá Na época dos anos 50 Fica atento Fique ligado Então Fica aí Fica aí o meu Muito feliz Muito legal Ouvir-las E ter elas conosco E Agradecemos a Band Também Pela entrevista Foi muito legal Parabéns Célia e Selma Vocês são demais Obrigada a todos Puxa vida Estou muito feliz No rancho fundo Bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade Contam coisas da cidade No rancho fundo De olhar triste e profundo O moreno canta as mágoas Tendo os olhos rasos d'água Pobre moreno Que de tarde no cerero Espera a lua Espera a lua no terreiro Tendo um cigarro Por companheiro Sem um aceno Ele pega a da viola E a lua por esmolar Vem pro quintal Desse moreno No rancho fundo Bem pra lá do fim do mundo Nunca mais ouve alegria Nem de noite Nem de dia Célia e Selma Aqui no Do Bom e Do Melhor Dividindo as novidades Da carreira Contando Já em primeira mão Algumas novidades Que tá por vir aí Ao longo desse ano De 2022 Tem lançamento de livro Em Porto Alegre Tem documentário Em novembro Tem os shows todos Também É só seguir Célia e Selma No Instagram No Facebook No Youtube E por falar em livro Vocês lançaram Um primeiro livro De receitas Que era A Cozinha Caipira De Célia e Selma E já nos anos 2000 Em 2006 Se eu não me engano Lançaram um segundo livro Em 2006 Em 2006 Uma segunda publicação Que era Do Jeitinho de Minas Antes de eu falar sobre isso Eu só queria deixar um abraço Pra uma conterrânea Amiga de infância Que mandou mensagem A Vera Perilo E pra outra amiga A Dirce Vieira E abraço pra todos Que estão nos seguindo Estamos muito felizes Com a participação de todos E podem entrar lá no Instagram No Facebook Que a gente responde Viu gente Agora falando sobre o livro Essa ideia surgiu Quando nós gravamos A novela Na Raiz da Trovão A gente voltou A ter contato Muito de perto Com o interior Então Aí nós começamos A pensar assim Puxa vida Essa comidinha boa Do interior Do fogão a lenço Merece um resgate Então nós começamos A procuramos Perto da nossa cidade E também na cidade Pessoas que tinham Aqueles cadernos antigos Com aquelas receitas Tradicionais Maravilhosas Que elas encheram De alegria Nossa infância Nossa adolescência Nossa juventude Então A gente começou A recolher essas receitas E fizemos o primeiro livro O Ziraldo nos levou O Ziraldo cartunista Nos levou Amigo, querido Nos levou A editora Nova Fronteira E esse livro foi lançado E posteriormente Foi o Paulo Caruso Paulo Caruso Que é da Gêmeo também Conchego Caruso Cartunista Nos levou Na editora Senac Na editora Senac E ainda Nós tínhamos Essa quantidade De receitas Que deu para fazer Um segundo livro E ainda Tem receita De sobra E na realidade Esses dois livros Não são Receitas nossas Não Resgate Resgate mesmo Uma busca árdua Porque nós somos Nas fazendas Pegamos aquelas Cozinheiras antigas Ainda Que preservavam Aquelas E a nossa família Também Nas receitas Na nossa família Esse segundo livro Só concluir aqui O segundo livro Teve um diferencial Que foi um CD Acoplado ao livro De receitas cantadas Nós resolvemos Musicar Receitas Botar em versos Então quem Aprende uma receita Aprende a música Já vai fazer a receita Vai cantando E vai fazendo Os ingredientes Muito legal Mas apesar de não serem Receitas de vocês Vocês cozinham Sim Cozinham bem Nós temos aqui em casa Panela de pedra Tem uma panela de pedra Aqui em casa Tem mais de 60 anos Foi da minha mãe Olha só Pedra sabão Carinha que a gente cozinha Ela ontem mesmo A Selma Fez um arroz nela Delícia Nós temos duas auxiliares A Tereza e a Nê Todas as duas Cozinham muito bem Com aquelas raízes mineiras E assim Quando elas dão uma folguinha Eu vou lá e faço alguma coisa Quando eu também Estou de folga Então você que cozinha melhor Ou não Eu acho que é porque Eu tenho mais tempo A série fica muito no computador Agora vou te falar Uma outra coisa Esse livro nos deu Uma grande alegria Nós recebemos um prêmio Internacional com ele Na China Na China Fomos na China E concorremos com 17 países Na categoria culinária regional Urban World Cookbook Awards É o nome do prêmio É o maior prêmio Em livros de culinária De vinhos do mundo Você imagina E nós lá Bem ousadas As duas mineiras Lá do interior Chegaram lá Em Pequim Olha lá Recebendo o prêmio E foi uma noite Mágica Essa noite Não Mas me conta a história Que eu já sei No agradecimento Você sabe da história Porque nós chegamos atrasada Não Ah A gente não sabia Como ligava o secador No hotel Lá na recepção A gente ligava Ninguém sabia Falar uma palavra em inglês E a gente não sabia Falar chinês Então nos viramos Uma estregou a toalha No cabelo da outra Aí conseguimos com muito custo Mas chegamos atrasada Na cerimônia Mas foi providencial Por quê? O nosso lugar Seria lá na frente Em ordem alfabética Eu estava colocando ABC pelos nomes E ficamos com vergonha De entrar no meio Daquele teatrão Ficamos lá atrás Os poltronos Estavam vazios E na hora Da categoria culinária regional Nesse momento aí Eles foram colocando As capas dos livros Que estavam cotados No telão Aí nós vimos o nosso lá E de repente Congela na capa Do nosso livro A Selma falou Por que será que congelou? Será que deu algum defeito? Aí eu falei Não, acho que nós ganhamos Deu o hino Aí quando fala Deu o hino E fala Dou o jeitinho De Minas e Célia E se amar pra quê? Não teve jeito Aí só deu tempo O que nós vamos fazer? Não pensava que fosse ganhar Não preparamos discurso A Selma falou Canta Nós sabemos cantar Aí fomos pro meio Daquele salão Lá de trás A tela na frente No tapete vermelho As duas Lá, 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 lá Todo mundo Brasil Aí todo mundo cantando com a gente Ariba Arroso Momento lindo Ariba Arroso Nosso conterrâneo Muito bacana E olha Nesse livro Acho que é no segundo Do Jeitinho de Minas Além de ter as receitas musicadas Que vocês lançaram Gravaram depois É nesse que tem as adivinhações? Tem Tem várias coisas Tem adivinhações Tem trovas Trovinhas com sabor Tudo ligado à culinária Trava línguas Trava línguas Brincadeira Tudo ligado à culinária Ditados Se o papapá 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 E os ditados, né? E as velhas comilhão Encomenda teu caixão Ó, pra gente encerrar Na reta final Aqui uma adivinhação Pra vocês então Eu sei que vocês são Experts aí Vamos ver Mas vamos lá Viu Aline Vamos lá Todos me pisam Mas eu não piso em ninguém Todos perguntam por mim E eu não pergunto por ninguém Eu vou passar isso aí Pros ouvintes Pras pessoas que estão me seguindo Por favor Quem souber Fale pro Danilo Porque eu não me lembro mais Não, eu respondo aqui É o caminho É O caminho Todos me pisam Mas eu não piso em ninguém Todos perguntam por mim E eu não pergunto por ninguém É, que beleza Olha só Muito bacana Olha, é claro que Em uma hora de programa Não dá pra gente contar Em detalhes Todos os projetos Todos os momentos Desses mais de 50 anos De carreira A gente tá passando aqui Pelas fases marcantes mesmo Momentos chaves Da vida de vocês E que bom Que vocês estão com vários projetos Muitas novidades aí Pra esse ano E eu queria Antes de encerrar Esse nosso bate-papo Prestar aqui uma homenagem A uma amiga de vocês Uma dupla também Que fez muito sucesso E vocês tiveram A oportunidade De gravar De regravar Esse ritmo Que passa de geração Em geração Com elas Com a dupla As Galvão São as queridas Pra gente encerrar aqui O programa Com essa O falecimento da Marilene Uma irmãzona nossa Amanhã vai ter a missa De sétimo dia Nós vamos comparecer Então a gente Deixa aqui O nosso abraço Bem apertado Pra querida irmã A gente se tratava Como irmãs Querida irmã Meire E temos certeza Que Marilene Agora está lá Cantando Junto aos que a precederam Com aquela segunda voz Maravilhosa Única Que eu invejava Envejava numa boa Então realmente Essa vez que elas Participaram com a gente Desse show aí Que nós cantamos juntos Esse hit delas Vamos falar assim Esse sucesso delas Ficou Está gravado No nosso disco De 50 anos de carreira Sim Célia Célia Obrigado Obrigado mesmo Da presença Pela participação Tomo aqui na expectativa Na torcida Pra que esses projetos Todos Aconteçam Nesse ano De 2022 Já Os shows também A gente fica acompanhando Nas redes sociais Célia e Selma No Instagram No Facebook No Youtube também E vamos encerrar Com essa homenagem Célia e Selma E As Galvão Uma proposta pra vocês 70 anos cantando juntos Nós sim cantando Vamos inverter Vamos trocar as duplas aqui Vamos? Vamos Começa essas duas, tá? Certo Onde no olho, hein? Que beijinho doce Que beijinho doce Que ele tem Depois que beijinho Ele nunca mais Amei ninguém Que beijinho doce Foi ele Quem trouxe De longe pra mim Se me abraça Apertado Suspiro dobrado Que amor sem fim Coração Quem manda Quando a gente Te ama Se estou Junto dele Sem dar Um beijinho Coração Reclama Coração Célia Selma Obrigado Obrigado pela presença Eu queria falar uma coisinha aqui Olha, nesses anos de carreira Tantos e tantos anos de carreira Nós encontramos bons comunicadores É claro, né? E você é um deles, tá? Pode ter certeza que nós colocamos você Na lista dos nossos aí Que a gente admira Obrigado Obrigado mesmo Muito obrigado Obrigado a todos os ouvintes Olha todos aí Comparecendo com tanto carinho Pela carreira nossa Pela nossa Por tudo que nós fizemos Você sabe que muitas coisas foram difíceis Mas que seria de nós Se não tivesse um público aí Atento, fiel, querido E nos dando só Passando só boas energias pra nós Obrigado, gente Beijo grande Obrigado, viu? Obrigado